Eu tive uma infância super protegida e meus pais eram católicos muito rigorosos. Eu fui para cinco escolas diferentes e na última eu fui parar na St. Elizabeth. Eu fui molestado em uma piscina no centro da cidade do Kansas. O padre Tierney falava, para de chorar, eu vou te levar para os seus pais. Nada aconteceu, isso é o que se faz com amigos especiais e padres, mas eu não parava de chorar. Eu saí e fui correndo para dentro de casa e minha mãe perguntou o que foi, por que seus olhos estão vermelhos? E eu disse, é o cloro da piscina, mãe. Aí eu corri para o meu quarto, depois eu não conseguia ficar perto de gente ruiva. O cheiro do cloro quase me fazia vomitar. Tinha gente que me chamava de mentiroso, cuspiam em mim. Ser tratado como um inimigo da igreja, em vez de tentarem me ajudar, era um choque. E aí E aí